Você sente dores frequentes no abdômen? Desconforto depois das refeições ou até aquela sensação de peso constante na área do seu fígado? Fala galera, tudo bem com vocês? Aqui Dr. Anderson do canal Visão Holística. Se você sofre com pedra na vesícula, sabe o quanto esses sintomas podem ser desconfortáveis e limitar a sua vida diária. A boa notícia é que a reflexologia podal chinesa oferece uma abordagem natural e eficaz para aliviar esses sintomas, ajudando a estimular os órgãos e o fluxo de energia no corpo. E o melhor de tudo, com técnicas simples e específicas. E você mesmo pode aplicar alguns desses pontos em casa para promover um maior bem-estar. Hoje eu vou ensinar você a estimular três pontos da reflexologia podal chinesa que tem uma ligação direta com a saúde da sua vesícula biliar e que vão ajudar a aliviar sintomas como o desconforto abdominal, a dor e também vão melhorar a sua digestão. Esses pontos são seguros para praticar e fazem parte da tradição milenar da medicina tradicional chinesa, que acredita no poder do corpo para se equilibrar e se curar. Então prepare-se para descobrir como alguns minutos de prática podem fazer toda a diferença para quem sofre com um problema na vesícula. Vamos começar, pessoal! A reflexologia podal chinesa é muito mais do que apenas uma massagem nos pés. Ela é uma técnica poderosa, que vai atuar diretamente nos seus órgãos e glândulas do corpo por meio dos pontos específicos encontrados nos pés. Você vai conseguir auxiliar e melhorar a energia e o funcionamento dos seus órgãos. No caso de quem tem a pedra na vesícula, a reflexologia vai ajudar a reduzir o desconforto e também vai estimular o fígado e os intestinos e, é claro, a própria vesícula. Essas áreas, quando trabalhadas, promovem o melhor fluxo da bile, que é essencial para a digestão das gorduras e para a saúde da nossa vesícula. Além disso, vai aliviar o estresse e a tensão no corpo. A reflexologia ajuda a prevenir a formação de novas pedras, já que o estresse também é um fator que pode piorar esses sintomas. Esse alívio vai ser um grande apoio no seu dia a dia, permitindo que você viva com mais conforto e menos preocupações. Lembrando que a prática regular da reflexologia fortalece o organismo e favorece o sistema digestivo. Então, busque aí na sua cidade alguns de nossos alunos, tá bom? Isso vai ser crucial para quem vive com a condição de pedra na vesícula. Agora vamos à prática. Vou ensinar vocês a encontrar aí e estimular três pontos da reflexologia que têm ligação direta com a vesícula biliar e o sistema digestivo. Se você é iniciante, não se preocupe. Basta massagear cada ponto por cerca de um minuto, com uma pressão confortável, firme, sem machucar, fazendo movimentos circulares ou de vai e vem. Essa prática simples vai trazer grandes benefícios com o passar do tempo. O primeiro ponto que vamos estimular é o ponto do fígado, localizado apenas no seu pé direito. Esse ponto é muito importante. Massageá-lo vai promover o bom funcionamento do fígado que trabalha junto com a vesícula biliar no processo de digestão. Sinta-se confortável ao fazer esses movimentos e pressione suavemente. Pode ser que esteja bem dolorido. O segundo ponto é o ponto da própria vesícula biliar que também está localizada apenas no pé direito. Estimular esse ponto ajuda a reduzir a tensão acumulada na vesícula e vai promover uma melhor digestão das gorduras. E também, pessoal, vai promover uma harmonização dessa formação de pedras. Aplique uma pressão suave e massageie em movimentos circulares por cerca de um minuto. Por fim, vamos ao ponto do intestino delgado. Esse ponto tem os dois pés. E estimulá-lo vai ajudar o seu sistema digestivo, colaborando com a absorção de nutrientes e com o bom funcionamento dos órgãos digestivos. Massagear esse ponto vai aliviar o desconforto abdominal, promovendo aquela sensação de leveza e bem-estar. Esses três pontos, quando estimulados, promovem um alívio gradual e vão ajudar ali a equilibrar o seu sistema digestivo tão importante para quem sofre com a condição de pedra na vesícula. A prática regular desses pontos vai trazer inúmeros benefícios para você que tem a pedra na vesícula, vai aliviar os desconfortos e vai promover um equilíbrio no seu organismo. A inflexologia é o caminho natural e profundo para cuidar do seu corpo de forma holística, como um todo, pessoal, físico, mental e também emocional, ajudando você a viver com mais conforto e menos limitações. Agora, se você deseja se aprofundar mais, então utilize essa técnica para melhorar a sua condição de saúde. O curso de reflexologia podal chinesa é de acesso vitalício e você vai aprender do básico ao avançado e ainda tem uma porção de bônus que vão trazer ainda mais bagagem para que você atinja os melhores resultados possíveis para você, para quem você ama e para os seus clientes, que também são pessoas amadas e queridas por nós, terapeutas. No nosso curso, você vai entender a fundo como cada ponto dos pés se conecta com o corpo e como você vai usar esses pontos e essa prática milenar para melhorar a sua qualidade de vida e a qualidade de vida dos seus clientes. O link está aqui na descrição para saber mais do curso e dar esse passo em direção ao bem-estar e ao autocuidado. Clica nesse link. Lembre-se, cuidar da sua saúde é o maior presente que você pode dar a si mesmo. Nos vemos lá. Quem curtiu, deixa o like. Quem não é inscrito, se inscreva no canal. E eu vejo vocês no vídeo de amanhã. Um forte abraço e até lá. Tchau. Tchau.